O Tum Baxé, salve a força dos nossos ancestrais. Salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik. Bom, vamos dar continuidade na série, falando um pouquinho de cada Exu. Hoje vamos falar um pouquinho sobre Exu Morcego. Voando em duas asas negras. Voando pelo mundo inteiro. Voando em duas asas negras. Voando pelo mundo inteiro. Voando em duas asas negras. Voando pelo mundo inteiro. Na lei de Exu, Exu Morcego é o diabo que eu chamei primeiro. Na lei de Exu, Exu Morcego é o diabo que eu chamei primeiro. Bom, Exu Morcego. Como todos Exus, um grandioso Exu. Conhecedor de magia. De Alguimia. Um grande Exu. Um Exu que trabalha muito bem pra cura. É um Exu que é difícil, é lógico. Hoje em dia é muito difícil você ver um médio, um cavalo de Exu Morcego. É uma sessão de, seja de umbanda ou seja de que umbanda e ali tem um cavalo de um médio, de Exu Morcego. Mas é um Exu que estando em terra, ele consegue fazer aquela limpeza, absorver toda aquela energia negativa aí. E levar consigo, nas suas asas. É um Exu que, ele pode curar todo tipo de malefícios, enfermidades, mas é um Exu também que pode trabalhar muito bem. Pra maldade. Salve Exu, o Exu, o Grande Exu Morcego. Lembrando que é um Exu de cemitério, é lógico. Você pode encontrar seu ponto de força também em cavernas, casas abandonadas, torres de igrejas. Mas seu ponto de força é dentro do cemitério. Um Grande Exu. Um Grande Exu. É necessário obter os fundamentos corretos, saber oferendá-lo. Mas, é um Exu que, você sabendo seus fundamentos, sabendo como tratá-lo, ele vai ser muito benéfico nessa questão de trabalhos para cura. Um forte Leão abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Leão abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Um Grande Exu. 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 Um Grande Exu.